Chama, galera! Não falou nem, mas fala, galera, em homenagem a ele, porque tá aberta a porteira do TBT BBB e a giripoca vai piar! Animadinho, né, Bruno? Claro, pô. É que hoje a gente recebe um cara que tem muitas coisas a ensinar. Como vencer a prova do líder duas vezes seguidas, como conquistar um amor em tão pouco tempo, como falar chama sem encostar um lábio no outro. É isso. Seja bem-vindo. Cabo! Boa noite, turma. Gustavo, é o seguinte, você e a Kay viveram um romance inesquecível no BBB, mas já que ela ainda tá confinada, que tal você viver um momento de ex pra ex? Pode entrar, ex do Gustavo! Boa, veio lá de longe. Pagar passagem, foi foda. Brincadeira, Gustavo, brincadeira, Gusquês, tá? O negócio é o seguinte... Desculpa, Gusquês. Você é ex-BBB, eu sou ex-BBB, então a gente vai bater um papo sobre situações que aconteceram dentro do BBB, entendeu? E eu fico aqui, chupando o dedinho, botando pilha. É. Então vamos à primeira situação, beleza? Quando a minha fofura vira assunto. O que foi que o pobre disse? Ele falou que ele tá gostando de mim, falou que... Ai, amiga... Que era pra eu ficar tranquila, que ele nunca ia me desrespeitar na vida, que isso daí é da mãe dele, da família dele. E que era pra eu contar com ele pro resto da vida lá fora. Que lindo. Agora, uma coisa que ele falou... E ele falou, eu tenho ciúmes de você, tá? Aí eu... Eu sabia. Agora isso aí, fofou. Eu sabia. Sabia. Cara, foi tipo amor à primeira vista, assim? Ah, eu não sei. É, porque também ficaram grudadas, né? É, a gente se apegou bastante ali no começo. A gente se conectou porque ela é muito parecida comigo, entendeu? O jeito dela, o meu jeito. Cara, a gente já entrou ali rindo pra caramba, a gente não parava de rir, não conseguia parar de rir em nenhum momento. Então a gente foi cada vez que ia... Cada dia que passava ali, a gente foi sempre se conectando mais, cada vez mais. E foi virando esse romance aí que foi lá dentro da casa. E tudo lá é muito mais intenso, né? Pelo que vocês fazem. A gente tava fazendo as contas lá como se... Tipo, de horas que a gente passa junto, contando em dias se fosse aqui fora, né? Porque quando você namora, você encontra o momento do dia... É, ou final de semana, ou tipo duas, três vezes na semana. E lá é 24 horas. Tipo assim, igual eu e ela que entramos junto, foi meio que, tipo assim, entrou meio que casado. É, quem se vão, nem casado faz isso. É, já dormia junto. Aí quando tava grudado lá, tinha que ir no banheiro junto, passar o fio dental junto, escovar o dente junto, fazer tudo junto. Foi o amor à prova, né? Porque tu já viu um monte... Eu, por exemplo, não vou no banheiro perto da minha mulher. Não vai, ele não vai. Eu sou casado há três anos e... Pô, imagina. Quando me chamam de general. É difícil me irritar, mas... Como é que conseguiu? Aí o bonito tá no VIP, por quê? Porque você tem um... É louco, é louco, é genial, é louco. Tá curtinho. Aí vai lá, puxa o torcido, Mas você tem que escutar uma dessa, hein? Tá chato, né? Mas vou falar. Aí que todo mundo comer aqui na bala, não importa, eu vou falar. Desde quando você decide alguma coisa por lá, você não vai fazer nada no grupo. Cada um faz o que quer. Se ele tá se sentindo assim, é porque muitas vezes ele... O que é que ele concordou com o que você disse? Você deu, você... Você teve a sua opinião. Opinião, cada um concorda com o que quer. Tô passando a visão do meu jogo pra vocês e ainda recebeu o título de general. General é minha... Fiquei bravo, hein? Mandou até um general é minha... É, né? Esse dia eu fiquei puto com ele. Eu falei, caramba, cara, eu não gosto desse título porque é como se a gente estivesse lá pra usar as pessoas... De soldado. De soldado, né? E não era esse o intuito, né? Tipo, eu não... Tipo, cada um lá no grupo tinha a sua opinião própria e era aquilo e pronto, acabou. Cada um falava o que queria e se que... Tipo, igual a gente. Ah, eu dava a minha opinião. Ah, beleza, concordo com a opinião do Gustavo. Vou com ele, entendeu? Ah, não concordo. Vou pular daqui. Todo mundo quer pular. Não é a mesma coisa. Cada um escolhe, justo. Quando eu encontro uma parceira de espionagem... Todo mundo lá, velho. Será que eu já gasto? Dá uma olhadinha. Deixa eu ir lá olhar. Certeza, velho. Vai, só... Cuidado, não dá muito na cara. Putz. Esqueci a roupa. O que é isso? Alguém viu mostrar pro meu chinelo? Tá aí, não, né? Não tem hoje. Não tem hoje, não. Não tem hoje, não. Não tem hoje. 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 Pô, lá fora tá um. A galera do nosso grupo tem um. E a galera do nosso grupo em outro. Tem três pessoas sozinhas que tá conversando. Que é Guimei, Bruna. E mais um que me lembra. Alfa. Alfa, assim, aqui. Entra. Pô, essa tática foi muito boa, cara. Meu chinelo, minha roupa. Pô, foi lá, viu, pra não gastar à toa. É, ué, tinha que ter, né, essa tática. Porque senão eu ia gastar um crédito ali. Pra nada. Eu ia perder a galera falando à toa, né? Muito boa. Boa estratégia. Gustavo, agora a gente vai dar uma olhada nos tweets que a galera falou sobre você, tá? A gente começa pela Harpias, que te comparou a uma obra de arte. Não passa nem Wi-Fi. Olho sobre tela. Difícil, né? Eu tava, mas eu tava tranquila aí, tava de boa mesmo. A gente já sabe, né, o que vai acontecer, então. De verdade, é, eu já tava bem tranquila ali, já sabia, já. Acontece. Tava, tava passando Wi-Fi, qualquer trem. Já tava, já tava sabendo desde o dia que tocou o Big Fun, já sabia. Tava passando 5G até. E o romance GusKey virou notícia na arroba ChoKey. Eles botaram, Queijo orando enquanto segura a cueca do seu amado Gustavo Cowboy. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Gente, eu achei que eu tinha recolhido essas cuecas aí, mas... Ah, tu deixou agora. Não, não, pera, eu vou explicar, eu vou explicar. Tu é corajoso, hein, peca branca, sem saber se tá freada. Não, mas era... Pra qualquer um, não. Era zerada a cueca. Isso, Bruno. Não tem freada, não. Eu falei isso, eu pensei isso. Meu Deus, eu falo cada coisa. É, então a gente trocou ali, trocamos as roupas ali, mas aí depois um dia eu tive que pegar tudo pra lavar, e aí eu já achei que eu tinha pego tudo mesmo, e aí ficou uma na mala. Então essa tá desde a primeira semana. É, ficou lá com ela. E ela se passou na cara. Mais esquisita. Ela pediu pra você cheirar o chulé dela, ou ela cheirar a sua cueca? Ah, o chulé, eu acho. É, né, amigo? O chulé, mas... Sei lá, vocês que entendem essas coisas. É, acho que chulé. Bom, vamos lá, pra fechar. A Thali 26 tá gostando de ver a casa pegar fogo. Mesmo o Gustavo eliminado, tá sendo pauta lá dentro. Cacá, 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 cacá. E tem gente que ainda diz que ele é planta. Ah, lá você ia queirindo. Ah, planta, eu tenho certeza que eu não sou planta, né, gente? Não, aconteceu muita coisa naquele jogo envolvendo vocês. Em nenhum momento lá naquela casa. Eu acho que eu... Nas provas, em tudo, tava dando meu máximo no jogo, acho que faltou só mais me posicionar mesmo um pouco ali no jogo. Mas, é... Planta, eu tenho certeza que eu não fui lá dentro. Não. Nossa, e foi a planta Cannabis. É. Isso, gente. Meu Deus, Bruno. Gustavo, o nosso papo tá chegando ao fim, mas o seu pós-BBB tá só começando. A gente tem agora uma surpresa pra você, porque você não viu no nosso programa de ontem, mas o seu saquinho... Cadê o saquinho do Gustavo, gente? Achamos o saquinho de cowboy. Você lembra que você fez no nosso programa o fogo no saquinho e colocou as carinhas no saquinho da galera? Vamos ver se tem alguma carinha no seu saquinho. Ah, vamos lá. Vai ter, né, certeza que vai ter. Duas. Duas. Fake News. E Unfollow. E Unfollow. Quem será? Ah, ó, tem Tina, Paula, Marília, Gustavo e... Cris. Gustavo. Gabriel, perdão. Gabriel e Cris. Quem será que colocou? Esse... Esse aqui eu acho que foi a Paula. Fake News? Putz, eu não sei. Depois você descobre no Globopê. Vai ter que descobrir, mas... Faz parte, né? Faz parte. Gustavo, olha. Gabriel, eu acho. Ou o Cris, não sei. Depois eu vou descobrir. Depois você descobre. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado. Se divirta agora nesse pós-BBB. Colhe as coisas que você tem que colher. Pouquíssimas pessoas têm a chance de entrar nesse programa. E você conseguiu, olha aí. Aê! Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês tudo aí. Imagina, imagina. Foi uma honra participar de tudo aqui com vocês. E agora vamos continuar a vida aqui fora, né? É isso, é isso. Segue, garoto. Isso aí. E agora você aí de casa que curtiu esse papo com o cowboy, clica aí no nosso vídeo também pra ver o TBT com o Dr. Fradine Castro. E depois deixa seu comentário, hein? Fala com a gente que a gente quer te ouvir. E não se esquece que toda quarta tem BBB à eliminação às 8 horas do Multishow. E quinta que vem tem mais TBT BBB. Um beijo, galera. E até lá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.